Eu sou você, tudo que é verdade em mim Num instante vai chamar o fim, foi quando eu te vi Eu sou você, eu quero vir você, eu quero te viver E no quarto, no hotel, no barato, no seu passado E no meu coração, uma paixão de coisas que terás Você é a juventude, eu sou o meu Quando eu estou esperando, esse dia eu me passei E no final de tudo, só é que é banho E melhor de sempre, mas tudo estranha Vamos passar nas portas, esse nosso amor Para algum amor, meu amor sério Se não é pensado e não é meu amor sério Se existe sentimento, não é algo que eu Vou ser sem o céu, me lembra de alguém E buscar onde eu tô chegando, faz me fazer feliz Nunca me respeitas, me fazer feliz Falta casa, você deixa eu soz O que é isso? Que eu não me senti ouvindo mais bem Porque nós tudo só levai Inventando o seu mar, as coisas estranham Mas passar a casa desse meu calor Para a boca, a boca, a boca A minha história, a minha história, a minha história Eu me senti perto da humanitária Você sempre sabe que eu já puro bem E tal não venha contra a lei O que é que a discussão é que eu venho apoiar O que é que eu venho sendo a discussão é que eu venho apoiar A disfarçar as mãos desse nosso amor Para a cor, por favor Esse é o que eu venho, o que eu venho, o mistério Se eu venho, o sentimento não era do tério Você sempre soube, coisa que eu venho E quando eu venho, você está em mim, eu venho, eu venho, eu venho E quando eu venho, você está em mim, eu venho, eu venho E quando eu venho, eu venho